Fala gurizada, tranquilos? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai dar mais um rolê aqui no nosso Golbola E um rolê pra ver como é que tá aqui de modo geral Os acertos, os pré-acertos aqui do nosso carro Na condição que tá o carro agora com o biquinho do 1.0 Filtro limpo, ponto de ignição ajustado, tá? A gente vai ver como ficou essa questão do carro aí Em relação ao andar, tá? Se ficou bom ou não ficou Se a gente vai ter problemas com o carro na parte de alimentação Então a gente vai dar esse rolê pra gente ver como é que tá de modo geral aqui o carro, tá? Então vamos dar esse rolê aqui É um rolê que a gente vai ficar um pouquinho mais quieto Vai falar menos Só pra gente acompanhar aqui leitura de sonda Pra gente acompanhar aqui a parte de desenvolvimento do carro Se der, né? Claro Não quer dizer que a gente vai conseguir Mas eu vi que o carro ficou assim bem melhor em retomadas e tal Apesar dele embaixo a gente não conseguir acertar ele ainda 100% Ele já deu uma melhorada boa já Com relação ao que era Por conta que a gente tava com o bico de maior vazão Aí sem controle de tempo de injeção e tal Ele não ficava tão legal, né? Então a gente precisou Colocar esse bico de novo original Esse bico que eu mexi um pouquinho nele, né? Teoricamente a gente aumentou um pouco a vazão Então eu consegui mexer um pouco nele Vamos ver agora se a gente consegue um acerto melhor Pelo que eu vi, deu pra conseguir um acerto bacana A gente tá dando só um rolê aqui Basiquinho de buenas Só pra gente ver como é que ficou O acerto do carro aí Depois que a gente fez todas as modificações Mas ele tá um carro bem gostoso de andar, tá? Apesar desses problemas que eu tô enfrentando aqui No meu modo de visão Com relação a consumo em baixa Essas coisas Até que ele tá agradável por ser um CHT Por ter algumas coisas mexidas Um comandinho um pouquinho Que deixa o carro um pouquinho mais chato de acerto Esse comandinho aqui Porque é um comandinho já que não é mais um comando Original do carro, né? Então a gente deixa o carro um pouquinho Já mais chato no acerto Então é... É tudo contribui pra dar errado Vamos dizer assim Vamos ser bem sincero Tudo contribui pra dar errado Nessa configuração de... Com essa injeção Mas a gente tá tentando se acertar Tá tentando se ajustar aí Com relação a isso A gente tá com algumas modificações A gente vai entrar com a nossa FuelTech Por isso que a gente fez a mudança Do nosso distribuidor ali A modificação da mesa Igual eu já mostrei pra você Que a gente desmontou a mesa Acho que já saiu esse vídeo no canal E a gente tá procurando fazer Essas modificações aqui Pra gente não ter problema Depois com a FuelTech Pra gente ter um problema Menos grave na hora de fazer a instalação Menos problemas, vamos dizer assim, né? Porque assim, gera problema sim, tá? Gera problema Não é algo assim que... Adaptação, guri A gente tem que entender que a adaptação Ela é uma coisa que está sucinta a problemas Não que não sejam solucionáveis, tá? Mas a gente tá sujeito a problema Então toda adaptação que a gente for fazer em qualquer carro Alguma coisa pode dar errado Ou pode atrapalhar Pode ser difícil Mas depois a gente tem que rever E refazer de novo Refazer da maneira correta Refazer da maneira que a gente teria que fazer Pra gente poder tá deixando o carro 100% O único jeito de a gente deixar esse carro aqui 100% Vai ser com a FuelTech A gente não vai conseguir com essa injeção aqui Esquece Que quem tem carro modificado CHAT com kitzinho 1.6 Não vai conseguir acertar com essa injeção original Esquece isso Esquece que não vai Você vai... Ou você melhora a alta e piora a baixa Você melhora a baixa e você piora a alta Não tem como Você deixar esse carro 100% sem a programável Só tem dois jeitos Ou é programável ou é carburador Só carburador eu acho que é retroceder Então eu tava até pensando mesmo Em colocar um carburador Só que eu ia perder algumas coisas Como ajuste de ignição e tal Eu ia ter que mexer algumas outras coisinhas Então já que eu consegui uma FuelTech barata Eu ia até vender essa FuelTech e pegar um carburador Mas já que eu consegui uma FuelTech barata Por que não a gente tentar fazer todos os ajustes Não vai ser fácil igual eu disse A gente vai ter que fazer tudo A maior parte a gente vai ter que fazer em casa Eu vou tentar fazer tudo em casa Somente o que não der mesmo Porque a gente vai partir aí Pra... Pra a oficina especializada e tal Mas eu vou procurar tentar fazer tudo em casa Então a gente tá dando esse rolê aqui Só pra você ver como é que tá esse carro Vai ficar gravado Eu gosto de gravar tudo que eu faço É rolê Alguma coisa Eu gosto de gravar tudo Pra gente deixar histórico de como tá o carro Pra saber como ele vai ficar Se realmente tá valendo a pena a gente mexer Não tá valendo Eu confesso que às vezes dá até uma desanimada Essa questão de modificação De CHT Às vezes dá vontade de tirar e colocar um AP Por conta assim que gera muito problema Sabe? Essas adaptações A gente tem um custo muito elevado Pra pouco retorno Porque assim Ah, a gente melhora o CHT Melhora Mas Ele nunca vai ser um AP Não adianta A gente pode fazer o que for No CHT Ele nunca vai ser um AP A menos que a gente turbine ele Vai ficar um pouquinho melhor Que um AP original Mas Se a gente Turbinar um AP também O AP vai ser melhor Então tipo Muita coisa desanima Sabe? Com relação a esses ajustes Mas Eu sou uma pessoa chata E persistente Então Enquanto eu não faço dar certo Eu não sossego Então É isso que a gente tá tentando fazer nesse carro aqui Fazer dar certo esse projeto Pra vir com o turbo A partir do momento que eu conseguir acertar Que não adianta eu vir com o turbo Eu não consigo nem acertar o aspirado Imagina o turbo Então Eu tenho que ser realista Eu tenho que saber Onde a gente tá entrando Então É por isso que eu vou fazer isso Eu vou Pegar Essa Filtek Tô fazendo as coisas aos poucos Porque Gera muito custo Isso Essa parte automotiva Esse meu nicho aqui do canal É um É um nicho que gera muito custo É muito caro as coisas Então Eu tô fazendo aos poucos Aí pra vir Faltam algumas coisas comprar Pra gente vir com a Filtek Aí a gente vindo com a Filtek Que a gente vai fazer a instalação Igual eu disse Eu não vou conseguir acertar logo de cara Eu não vou conseguir pagar ninguém pra acertar Então o que eu vou fazer Eu vou Comprei outro distribuidor Pra quê? Pra quando eu começar a instalar Vou instalar Fazer as modificações que tem que fazer E depois eu pego e Vou montando A injeção original Até conseguir acertar o carro Pra eu poder conseguir andar com o carro E Então eu vou ter que ir fazendo isso Então vai gerar custo Eu preciso comprar agora uma bobina Tem muita coisa pra fazer Uma bobina a três fios Eu não quero Eu tô tentando usar o menos possível Das peças originais do carro Porque primeiro que são peças antigas E segundo Que se der algum problema Aí eu fico na mão Aí não adianta Ao menos tem que ter como A gente voltar pro original Então Eu vou tentar fazer Nessa condição Então eu dei um rolezinho aqui com você Eu voltei pro mesmo lugar Mas a gente vai tentar fazer nessa condição Deu pra sentir aí Ele tem até uma pegadinha bacana Pra ser esse CHT Tem aquele Tem uma pegadinha bacana Pé cheio Tem algumas coisas pra melhorar Mas A gente vai conseguir daqui a pouco Deixar o carro zerar Beleza? Então Você quer muito mais conteúdo De Gol Geração 2 Quer conteúdo de CHT Passo pra você se inscrever no canal Dessa moral aí pro canal Porque ajuda demais A gente incentiva demais A gente trazer vídeo pra você A gente tem vídeo aqui De segunda a sexta Às 19h Tá? Vídeo de segunda a sexta Às 19h Tem aqui vídeo pra você Então você incentiva demais A gente vai trazer vídeo Então se inscreve Pra você não perder também Os conteúdos Que eu tenho certeza Que você vai gostar Apesar de ser conteúdos Bem simples São conteúdos Alguns didáticos E alguns que vão trazer Algum problema aí pra você Com solução Que você pode estar enfrentando E com certeza vai te ajudar Tá? Então Esse é o vídeo de hoje Então a gente se encontra Lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou E fui E aí E aí E aí